O que falta hoje, na minha opinião, Mário? Falta um, liderança, e precisa assim, a liderança, o papel fundamental dela, o compromisso primeiro é com a verdade, não pode chegar e mentir para os brasileiros, dizer, ah, não houve corrupção na Petrobras, está mentindo, está mentindo, se você parte dessa premissa que você pode mentir para os brasileiros impunemente, você já começa errado, o outro chega e fala, acabou a corrupção, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem corrupção mais, que é o caso do presidente Bolsonaro que fala isso, ele está mentindo para as pessoas, isso é uma vergonha, alguém na presidência da República fazer uma afirmação dessa, primeiro compromisso de qualquer liderança, com a verdade, e as pessoas se ouvem a verdade, elas reconhecem, tem muita falsidade, tem muitas fake news, mas elas ouvem a verdade, elas sentem aquela credibilidade. A classe política, isso eu tenho achado, eu tenho tido como fundamental, Mário, precisa dar uma demonstração, tá, de que ela está disposta a fazer sacrifícios e cortar os seus privilégios, para que a gente possa avançar como país. Então, como já mencionei, fim do foro privilegiado, acabar com a reeleição para presidente da República, tem que ser no primeiro dia de janeiro do próximo governo encaminhar uma proposta de emenda, acabando com a reeleição para presidente da República, que não funcionou no Brasil, o presidente acaba abusando do seu poder para ser reeleito, esquece as pessoas e passa a pensar nele mesmo. Obrigado. Obrigado.